Estava na beira da praia Quando eu vi sete ondas passar Estava na beira da praia Quando eu vi sete ondas passar Abre a porta, ô gente, que aí vem o bum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Abre a porta, ô gente, que aí vem o bum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Estava na beira da praia Quando eu vi sete ondas passar Estava na beira da praia Quando eu vi sete ondas passar Abre a porta, ô gente, que aí vem o bum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Abre a porta, ô gente, que aí vem o bum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Salve seus sete ondas Ô gente, que aí vem o bum